Olho nos meus olhos e vejo o quanto estou sofrendo Sofrendo as consequências de um sentimento louco Que veio em forma de um sorriso, de um beijo na boca Gostosa coisa louca Você pintou tão de repente, feito bala perdida Causando um estrago imenso na minha vida E agora tudo que mais quero é fazer-te um pedido Sai da minha vida Sai da minha vida Fique de mal comigo Você foi meu erro, meu vício Você foi feitiço Você foi maldade Você foi um bem que fez mal Você foi vendaval Você foi tempestade Você foi a minha loucura Você foi ilusão perdida Você foi o meu sacrifício Por isso eu insisto Sai da minha vida Você pintou tão de repente, feito bala perdida Causando um estrago imenso na minha vida E agora tudo que mais quero é fazer-te um pedido Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Fique de mal comigo Você foi meu erro, meu vício Você foi feitiço Você foi maldade Você foi um bem que fez mal Você foi vendaval Você foi tempestade Você foi a minha loucura Você foi ilusão perdida Você foi o meu sacrifício Por isso eu insisto Sai da minha vida Você foi um do meu sacrifício Por isso eu insisto Sai da minha vida